Não dá, essa casa, ela, não vou falar casa, mas eu vi nesse processo, o ministro relatou e o Ministério Público, e eu não sabia dizer quem que era o Ministério Público e quem que era o juiz. Os dois acusavam com tanta veemência que eu falei, uai, quem que tá julgando? Os dois estavam falando a mesma coisa, os dois estavam com ódio mortal, porque são golpistas, tem que pagar? Quebraram? Queriam derrubar o governo? Não, eles têm que pagar, na medida de suas atitudes, de suas ações. Matheus não entrou, Matheus não quebrou, não teve nem tempo, e o laudo tá aqui pra comprovar. Legendado por TIAGO ANDERSON